Manoela ali apagando o vídeo que ela falou besteira e tá apagando pra não botar na edição dela Ela começou um vlog de natal, viu? Olha lá, vai começar de novo, olha como é que a Manoela começa os vlogs Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje se inicia mais um vlog, hoje é dia 24 de dezembro, véspera de natal Não é natal Galera, hoje a gente veio aqui no Outlet Premium pra essa criança aqui comprar o presente dela De natal De natal, e ela tá vlogando, vou filmar o vlog dela Oi gente, tudo bom com vocês, tá? Mas tô com vergonha Um vlog do outro Ah, tá tudo escuro Vem pra cá Eu vou ter que filmar assim Ah, gente, tô montando um belo, mas tá Deixa eu ver se eu consigo filmar um pouquinho do shopping pra vocês Ninguém quer saber do shopping, quero saber de você falando Olha, é um chatozinho até, bem legal E é isso, agora acho que a gente vai na arte 2 agora É, agora a gente vai O vídeo vai ver se ele acha o presente O vídeo vai ver se ele acha o presente do amigo Kuzu Presente do meu amigo Kuzu, gente Eu também ainda não comprei o do meu Não achamos nada legal na Nike Gente, eu quero um tênis É isso que eu quero Mas eu não tô achando agora Nesse momento Ela quer um tênis da Adidas Aí a gente tá procurando na Nike o tênis da Adidas É Bem... Não, mas é porque eu... Mentira, o Fernando que quis entrar aqui Porque ele queria comprar uma sandalinha da Nike Não precisava ser da Nike Mais uma sandalinha pro Gregal O Gregal também vai ganhar um presentinho de natal Só que daí ele vai ser lá do Amigão Tadinha do Plim Plim, gente Quem já comprar é bem baratinho pra ele Agora a gente veio aqui no parquinho Que a Manu quer brincar Ai, gente, acho que o meu tênis não vai ser Aí, a gente veio aqui Vai lá, Manu, brincar? Você não veio aqui pra brincar? Ai, bons tempos Quando a Manu era piquititita Gente, eu acho que eu não vou achar meu tênis Eu avisei pra ela Eu falei Nesse shopping eu acho que não vai ter Porque o tênis que ela quer é muito específico Aquele Adidasinho branco baixinho Com as listas pretas É porque esse tênis é modelo meio antigo Aí é difícil de ter Na loja da Adidas Olha isso Loja da Puma bonita, cara Tudo vermelhona Agora vamos caçar outras lojas aqui E ver se acha o tênis dela A saga do tênis da Manu Cheguei do shopping, gente E a Paola me trancou do lado de fora Nossa, velho Eu sempre esqueço de levar a chave quando eu saio Daí eu não sabia que ela ia sair E ela trancou a porta da casa E aí Como que eu entro? Eu tô sem chave Entrei até a varanda aqui Mas ela deixou as janelas As janelas abertas Então eu tenho que ir aqui na minha mão E pular o muro Calma, já volto Eu tenho que ir por aqui E entrar por aqui Vou pular a janela da cozinha Vou pular essa janela aqui Vamos aí Eita Consegui Ó, entrei em casa O telefone tocando Quem será? Alô? Cheguei Acabei de pular a janela Que você deixou trancada Deu a chave na minha mão Deu não Então eu deixei no Então Então eu deixei no carro Não sei Sei que eu acabei de pular o muro O muro, ó A cozinha Até gravei Tô até gravando Tô falando com o tio gravando Ah, porque aí eu ia cagar o sofá todo Foi? Deu não Deu não Cara A chave não tá aqui não comigo não No meu bolso não Tá bom Tá onde? Tá bom, beijo Tchau A Paula tá falando que me deu a chave na hora de sair Mas Eu não me lembro disso não, gente Bom Tá um sol do caramba Já fui lá no shopping Pra Manu tentar Comprar o presente de Natal dela O tênis que ela quer Ela não achou o tênis que ela gostou Que isso É Mais o que? Mais um pia de novidades? Ah Tô trancado em casa Ai, ai E a gente vai passar o Natal lá na casa da minha irmã Na casa da Manu No caso, né Aí, ó Separamos as roupas que a gente vai passar o Natal Eu vou passar com essa roupa aqui O Paulo vai passar com esse vestido aqui Agora é isso, galera Então até mais tarde aí Na nossa seis de Natal, certo? Isso Fala, galera Cheguei aqui na casa da Manu agora E já vou ficar aqui já Até o resto da noite Lá vem ela, ó É só eu gravar que ela já vem, ó Ó, 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 ó Tá conversando com a amiga dela A piscina deles montada Que bonitinha que ficou Ficou muito bonitinha, velho Ó Cheiaço agora, hein Agora tá bonita de ver A gente vai passar o Natal aqui esse ano E E é isso, cara Já vim pra cá logo Logo cedo A gente aí dando uma calibrada aqui E ajudando em algumas coisas e tudo mais Aí a Paola tá na casa da Paola E a mãe dela ainda vai vir também Vai vir a mãe da Paola também pra cá E a Paola mais tarde Eu quis vir mais cedo logo Porque eu tava sem nada pra fazer em casa Então eu já vim logo, entendeu? Então é isso Cadê o Plim, Plim? Tá dormindo? Tá Olá, Plim, Plim Meu bebedinho está dormindo Deixa ele dormir em paz pra não acordar o bichinho E ele tá dormindo com a maior bagunça na casa, ó Mó barulheira, mó musicão tocando na casa E ele lá dormindo Tranquilo e calma Até já Falou, galera É nóis Vai, galera Vou, eu liguei a câmera aqui pra mostrar Mostar Mostrar esse pôr do sol que já foi Mas que está muito bonito aqui no AP dos AP dos Amaro Antelo Com a Novita Holândia e a Velita Holândia O sobrenome do Fernando não é Amaro É do que? Não é Qual que é? Fernando? Silva Ah, Fernando Silva O nome dele é composto Já tá Amaro é composto Já deve ser umas 8 horas Mas tá escurecendo agora Daqui a pouco a Vênus Ó, Vênus Daqui a pouco a Paola e a mãe dela E minha mãe vão vir pra cá A gente vai lá buscar elas Estamos aqui A gente vai cear ali Natal hoje é na casita deles Ano passado vocês viram que o Natal Pra quem é novo no canal não sabe Ano passado Foi o ano que a gente fez a obra da nossa casa, né? E o primeiro Natal da casa foi lá E como esse ano eles conquistaram aqui o AP também Então esse ano vai ser a ceia aqui no AP novo deles Vocês já viram em vários vídeos aí no canal da Manu Então é isso Daqui a pouco eu volto aí com vocês e é nóis Fala, galera Agora já são Deixa eu ver que horas são Opa, meu relógio tá ruim Opa 10 horas da noite Já chegou Paola, minha mãe, Ivanete Já chegou todo mundo Gente, dá um oi Oi Já chegou Paulinha Vocês não viram hoje? Olá E Vanetinha que já tá aqui comendo Já tô aqui só Cortando Vou tirar a água Vou tirar a água Que o Senhor Jesus esteja presente em todos os dias do ano que vai iniciar Em todos os dias da vida de vocês Muito leão Solidariedade Vamos fazer uma oração Que hoje não vai dar tempo Mas eu quero muito fazer essa oração Eu sei que não vai dar tempo porque eles vão assistir depois do Natal Ah é Mas quando vocês assistirem esse vídeo Orem pelas 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 Que estão vivendo na guerra Que estão muito infelizes Hoje a gente pode dar graças a Deus por a gente ter o que tem Verdade Confiozado pelo nosso Brasil também Que tá precisando muito Pra É isso que a família vela? E que o real sentido do Natal suja sempre lembra Aê Família Antero Família Antero Família Antero Família Antero Que é o aniversário de Jesus Daqui a pouco Vocês fazem parte dessa nossa família É verdade Que vocês ajudaram E seguem aqui o nosso sentimento É Ela vai comer outro mundo É Ó Daqui a pouco São 10h04 Daqui a pouco a gente vai cear E é isso né? Sim Feliz Natal Feliz Natal Agora pessoal Está um dilema aqui O Fernando disse O Fernando disse Mais cedo Que Natal Que ele queria comer rabanada Natal não é o mesmo sem rabanada Eu não gosto Então pra quem gosta Então a gente passou ali na padaria Eu e Vento mais cedo E compramos o pãozinho de rabanada Que está sendo Eita Que está sendo feito agora pela Dolly Miguel Você vai comer rabanada filho? É minha Vai comer rabanada? Não Eu quero saber do presente Que está ali na árvore Né? O que você quer fazer? A ceia do Miguel de Natal Vai ser leite da Venus Você vai tomar leite na ceia? Não É verdade? E esse copo? Quem te deu esse copo? A mamãe? É Fala Fala Mamãe Fala Quem é a mamãe? Mamãe Aponta Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Toma seu copo Toma segura Cadê a vovó Quem é a sua vovó? Quem é a sua vovó? Está ali? Toma É? É? É o que? É sério? Ah tá Então tá bom Então é isso galera Estamos aqui na casa da Manu Da Manu Da Venus São 10 horas Daqui a pouco Começa a nossa Ceia de Natal Galera Voltei Já são Quase 11 horas da noite Já são Já são 11 horas da noite? O seu vlog E aí A Manuela também está vlogando Na ceia de Natal Vocês vão ver Vlogs de Natal Da Família Antela Em duas câmeras Olha lá A Manuela está fazendo Vlog dela também Olha lá E essa aqui está brincando Fala mãe Olha aí galera Tudo enfeitadinho Olha Aqui dá pra ver tudo Paulito Olha lá O vlog do vlog Do vlog Do vlog Deixa aparecer aqui Oi Deixa aparecer aqui Oi Deixa aparecer oi E assim Vlog da Família Antela Em duas câmeras Olha o Plim Plim Onde está Gente Plim Plim Você está com cerveja Você ainda não tem idade Para isso Cara Você não tem idade Ainda para cerveja Amor Olha aquele com cerveja E é isso galera Daqui a pouco Vai dar meia noite E a gente vai cear Bonitamente Certo? Está muito bom Está muito bom Aqui está um calor Vocês já podem ver Que eu estou sem caminhos E é isso cara Está muito maneiro Está fresquinho Gostoso Um vento Família inteira reunida Aqui soltando vários fogos Manoel aqui vlogando Meu vlog E é isso pessoal Manoela soltando vários peidos Mentira Faltam oito minutos Para a ceia de natal Agora faltam sete São onze e cinquenta e três Da noite E a galera já está aqui Arrumando a mesa Mesa arrumada pela Vênus Olha Pessoal aqui já está com fome Né mãe? Já está com fome Ivanete Sogrinha? Não estou com fome Está com fome não? Eu não estou com fome Olha a mesa está aqui pronta Faltam sete minutos E daqui a sete minutos Quando fizer a contagem regressiva Nós voltamos com vocês É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Filha advocates É nóisia Mavia Olha só Vamos lá Ap distintas Oh Meio Meu Vê Seve É nóis É nóis Com nur É muito bom no Kenny Sink, né? Feliz Natal, galera! Todo Natal me emociono, tá ligado? Vocês são demais! Muito obrigado por tudo que vocês me proporcionam! Sério mesmo, de coração! Obrigado por tudo, valeu? Pai! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal pra todos vocês! E daqui a pouco a gente volta, hein? De coração! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!